Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos. E vamos falar mais uma vez, parece até que eu quero insistir em um só tema, mas porque é importantíssimo tratar sobre isso. Isso demonstra para nós que não é por acaso. Não é por acaso o ódio à Santíssima Mãe de Deus. Não é por acaso o ódio à Santíssima Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por acaso. Esse homem aí, um pastor, não sei o nome, não quero saber. Mais uma vez, pediram para reagir a esse vídeo aí e eu estou fazendo. Esse homem aí vai falar muitas coisas contra a imagem de Nossa Senhora de Aparecida, que foi colocada em uma cidade do interior de São Paulo. Não lembro também a cidade qual é, também não interessa muito. O que importa é a atitude, as palavras, a ação deste homem contra a Santíssima Mãe de Deus e contra a Santa Religião. Veja o que ele vai falar aí. Veja, ele é cristão, se diz cristão, se diz adorador de Jesus e ele vai dizer que a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que é uma imagem que representa a Santíssima Mãe de Jesus, Mãe de Deus, Jesus é Deus, e ele vai dizer que não lhe representa. Um cristianismo, veja, um Jesus sem Maria. Um cristianismo sem a mãe do Salvador, que é modelo de piedade, modelo de mansidão, modelo de amor, modelo de fidelidade à palavra de Deus. Tanto é que disse, fazei tudo o que ele vos disser. E também disse, antes de ensinar a fazer o que Jesus manda, ela mesmo disse, Mas por quê? Por que tanto ódio? Por que tanto ódio? O livro do Gênesis retrata para nós, meus irmãos. Livro do Gênesis, capítulo 3, versículos 14 e 15. Depois que Satanás tentou Eva e levou Adão e Eva a cair, veja o que o Senhor disse à antiga serpente, ao dragão, a Lúcifer, Satanás. Veja o que o Senhor disse. Então, o Senhor Deus disse à serpente, a Satanás, ao dragão, cor de fogo, que queria devorar a mulher em Apocalipse 12. Leia Apocalipse 12. Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastros sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. E agora veja o que Deus faz. Não é eu que faço. Não é simplesmente esse homem que faz. É Deus que faz. Deus que colocou esse ódio aí. Veja. Porém, deis Deus. Porém, ódio entre ti e a mulher. Entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça. E tu lhes ferirás o calcanhar. Veja. Deus coloca esse ódio. Capítulo 12 do Apocalipse, versículo 7. Veja o que é dito. Versículo 7 não. Versículo 13. O dragão, a antiga serpente, vendo que fora precipitado para a terra, versículo 13, vendo que fora precipitado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino. O dragão, depois que foi precipitado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino. Qual foi a mulher que deu à luz o menino? Nossa Senhora, a Mãe de Jesus. Disse, versículo 14 do Apocalipse, Mas a mulher, mas a mulher, foram dadas duas asas de grande águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar de seu retiro, onde é alimentada por um tempo, dois tempos e a metade de um tempo. Fora do alcance da cabeça da serpente. Fora do alcance da cabeça da serpente. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água. É o que esse homem faz. Vomita contra a mulher um rio de blasfêmias. Contra a mulher, vomitou um rio de águas, para fazê-la submergir. A terra, porém, acudiu a mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão, a antiga serpente, vomitar. Este, o dragão, e os seus descendentes, este, então, se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos católicos, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E ele se estabeleceu na praia. Então, o dragão e os seus descendentes se levantam em arrogância e blasfêmia. Vomitam. Veja, vomitou um rio de blasfêmia contra a mulher. Veja o que ele continua dizendo. Veja a comparação que ele vai fazer. Isso tudo ele está indignado porque colocaram uma imagem de Nossa Senhora Aparecida em uma cidade do interior. Ele está indignado. Veja o que ele vai dizer que ele preferia no lugar da imagem. Estou conversando com pastores, com pessoas, porque eu estou indignado usar o dinheiro público para fazer aquilo que fizeram. Não tem nada a ver com a gente. Quando a pessoa entra em bastos e olha lá, a bandeira do Brasil, a bandeira do Japão, o obelisco, beleza, é cultura japonesa. Veja, entra em bastos. Aí, para ele, beleza. Se tiver a bandeira do Brasil, idolatria à pátria, porque nós precisamos amar a pátria. Se for o caso, até morrermos em uma justa guerra em defesa da nossa pátria, da nossa soberania, em defesa das nossas famílias. Isso é lícito. A legítima defesa, seja pessoal, seja do Estado, seja de uma nação, como, por exemplo, a Ucrânia, a Ucrânia que foi invadida pela Holanda, pela Rússia, tem o direito de legítima defesa. Nós também podemos fazer isso. Mas idolatrar a bandeira, ele diz que prefere a bandeira do Brasil. Prefere a bandeira do Japão, provavelmente deve ser descendente de japonês. Prefere até um obelisco, que é um monumento pagão. Um monumento pagão. Ele diz, beleza, isso nos representa. Aí veja agora o que ele vai dizer. Ele diz que pode botar um ovo. Imagina, você entrar numa cidade e ter um ovo gigante. O que é que esse ovo representa? O que é que esse ovo representa? Bota uma galinha. O que é que a galinha representa? Veja, esse homem, que se despastou, prefere que seja posto na entrada de uma cidade um ovo gigante, uma galinha gigante, ou o que quiser, ele diz. Mas, vamos lá? Mas não vem a pôr Satanás fantasiado de azul na entrada da cidade. Olha, ele diz, não venha a pôr Satanás fantasiado de azul dentro da cidade. E por que, meus irmãos? Por que ele está dizendo que a Santíssima Virgem Maria, não ela, mas uma imagem que a representa, é Satanás vestido de azul? Por que? A gente viu, porém, inimizada entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Depois a gente viu o dragão perseguindo a mulher, não conseguindo tocar a mulher, porque Satanás não conseguiu tocar a Maria, por isso Maria é imaculada, e não conseguindo tocar em Maria, resolveu fazer guerra contra os seus descendentes, contra os seus filhos, contra os católicos. E por que fazem isso? Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 2, veja, vamos ler a partir do primeiro, via então, diz São João, via então levantar-se do mar uma fera que tinha dez chifres e sete cabeças, sobre os chifres dez diademas, e nas suas cabeças nomes de blasfêmias, nomes blasfematórios. Por isso, as blasfêmias contra a Virgem Maria, as blasfêmias contra a Igreja. Por isso. Por quê? Porque essa besta, o dragão, Satanás, ele tem a vontade, o desejo de sempre proferir blasfêmias. Tem nomes de blasfêmias. Aí veja o que diz, a fera que eu vi era semelhante a uma pantera, os pés como de urso e as faces como de leão. Deu-lhe o dragão, veja, o dragão deu a esta besta, o dragão, deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das suas cabeças estava como o que? Ferida de morte. Mas essa ferida de morte fora curada. Veja, quando a gente pensa que os inimigos da igreja estão vencidos, eles reaparecem. Reaparecem. E todos pasmados de admiração seguiram esta fera. Ou seja, e os homens vão seguindo essas bestas, essas feras que levantam suas bocas, suas vozes em blasfêmias contra Deus e contra a igreja e contra a Santíssima Virgem Maria. E prostaram-se diante do dragão porque deram seu prestígio à fera. E prostaram-se igualmente diante da fera dizendo quem é semelhante à fera e quem poderá lutar com ela? Aí versículo 5, por isso esse pastor fala essas coisas, foi lhe dada a faculdade de proferir arrogâncias e blasfêmias e foi lhe dado o poder de agir por 42 meses. Abriu a boca, abriu pois a boca em blasfêmias contra Deus, veja, contra Deus. Quando você diz que a mãe de Deus é um demônio vestido de azul, quando diz que a mãe de Deus é um demônio vestido de azul, você está abrindo a boca contra Deus, contra Jesus que é Deus, filho da Santíssima Virgem Maria. Veja, abriu pois a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar, não diretamente contra Deus, veja, para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo, a igreja e os habitantes do céu. A Santíssima Virgem Maria é uma habitante do céu. quando se profeta blasfêmia contra a Virgem Maria, contra a igreja, o tabernáculo de Deus e contra o próprio nome de Deus, nós podemos perceber de que lado essas pessoas estão. Por isso, meus irmãos, não adianta nem continuar lendo, porque o livro, a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, vai falar sobre o anticristo e sobre aqueles que operam em favor do anticristo. A segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, vai mostrar que Satanás se disfarça de anjo de luz e também os seus apóstolos, os seus ministros se disfarçam de apóstolos de justiça. Este homem está indignado porque foi gasto dinheiro público fazendo uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ele está indignado, está movimentando pastores, pessoas para ver o que pode ser feito. Ele está indignado, ou seja, um apóstolo digo sem medo, um apóstolo de Satanás disfarçado de apóstolo de justiça querendo fazer justiça porque o dinheiro público está sendo usado para fazer isso. Para fazer a imagem. Mas ele diz que poderia se colocar no lugar a bandeira do Brasil, a bandeira do Japão, construir um obelisco, poderia se colocar um ovo gigante, até uma galinha ou qualquer outra coisa, mas a imagem de Nossa Senhora não pode ser colocada. Por que isso? Deixa aí nos comentários por que isso? porque a boca foi aberta em arrogância e blasfêmias contra o nome de Deus, contra a sua igreja, o seu tabernáculo e contra os habitantes do céu. E a Virgem Maria habita o céu. Quer queira, quer não. Quer goste, quer não. Ela habita o céu. Veja como ele conclui dizendo e veja na sua face a arrogância, a ira contra o que é santo, contra o que é de Deus. traz maldição para a nossa cidade. Aquilo é ponto de contato ao inferno. Então ele vai dizer que traz maldição para a cidade e é ponto de contato para com o inferno. Então não tenho mais o que dizer. Deus abençoe vocês e deixe aí os comentários o que vocês acharam. para a nossa cidade. Não tenho mais de contato para a nossa cidade. Não tenho mais Obrigado.